A área de educação, a área de segurança, a área ambiental. Se eu tiver licença para matar, para matar os pobres, para matar o dinheiro, pode resultar que a maioria das pessoas se despertem. Bom, todo mundo sabe no Brasil que Jair Bolsonaro me converteu em uma espécie de inimigo, né? Inimigo, não era adversário político, era inimigo dele. Sobretudo depois que eu cuspi em sua cara, quando ele elogiou um torturador durante o impeachment da Dilma. Ou seja, esse homem agora estava na presidência da república, está na presidência da república. E seu filho empregou a esposa e a filha de um sicário acusado de matar uma companheira de partido do mesmo estado em que eu vivo, vivia no Brasil, e com uma agenda política parecida com a minha. Dilma, e por isso me tornei alvo de novas ameaças, só que agora, Dilma, a ideia de que eu deveria morrer, a ideia de que eu deveria ser assassinado. Depois do assassinato de Marielle Franco, um cálculo de risco apontou que eu corria risco, que minha vida corria risco. Então o presidente da Câmara destacou uma escolta para mim acompanhar, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E isso já provocou a morte do assassinato. Um outro exemplo que nós vamos mostrar na nossa campanha, bem-sos, é... E esse é o trabalho pessoalmente o conhecimento,